É papai, agora retornando aqui pra ocorrência da Ravena, Ravena de 22 anos, falando que era traficante, tá aqui o material que foi apreendido com a Ravena, olha aí ó, material aí apreendido drogas, né, que é... Muita droga. Olha só, aqui supostamente cocaína, supostamente né, ali supostamente, é, supostamente maconha, tava começando agora, Luiz, ó aqui ó, os invólucros aqui ó, aqui é pra indolar, né, os invólucros aqui pra pesar, e já tinha vendido umas cabecinhas, né, olha aí ó, tem aí o que? 85 reais, isso aí fora o que foi intocado, né, mas ela foi trazida pra cá após a abordagem dos policiais, do BEP e também da inteligência, que estiveram lá fazendo todo o levantamento, é a Ravena, de 22 anos, que estava na residência quando ela foi abordada, não é isso? Estava na residência, o comandante não pode falar não, né, sem aparecer, só pra dar uma informação de local, não né? O local lá foi na Parque Universitário, não é isso? Pronto, tá aí, Parque Universitário, onde ela foi presa. Aqui foram duas cajadadas com uma paulada só, uma que foi mostrada agora há pouco, aprontando ali na Zona Sul Teresina e essa na Zona Leste, vendendo crack, maconha e cocaína, é a famosa salada de frutas, é a salada de frutas, que foram trazidas pra cá, mas a fruta do mal, aquela que quando a pessoa inala, fica doido que nem bicho, e aí meu amigo é conduzido para a central de Flavetes, para as devidas providências, meu querido Luiz Fortes, e é assim, e de repente está tudo tranquilo, mas de uma hora pra outra, aqui na central, o pipoco chega, é desse jeito. Olha a cara dela aí. Na agonia, mas está aqui para parabenizar mais uma vez o Bepo, e também a inteligência, é que trabalha junto com eles aí, né? Enfim, está aí um trabalho diferenciado, e agora a Ravena, de 22 anos, que é toda encaradona, invocadona, vai agora, catar as viagens do xadrez aí, porque segundo ela é tráfico mesmo, e está ligado, é nós que é heróis e tal e tudo mais, segundo ela. É, e ela já está com uma cara aí de muito doida, né? Pela cara dela aí, que a gente mostrou, ela descendo do carro aí do Bepo, e a cara de lombrada. Está ligada. Está ligada toda. Está ligada. Chega o zoião, chega a estar espocado. Está ligada. Está muito doida, não sabe nem o que está acontecendo. Estava cheia da cocaína, cheia do crack, maconha. O trabalho da polícia foi muito bem feito. O Parque Universitário fica ali do lado daquelas hortas da Avenida Presidente Kennedy. É um local onde convive muita gente boa, né? Muita gente boa mora ali, mas que infelizmente o tráfico está em... Exatamente. Mas obrigado, viu? Ivan Lima, qualquer coisa, você volta aí, trazendo informações para a gente, ao vivo, da Zona Nervosa. Olha a imagem da droga aí. Olha a imagem da droga apreendida. Agora, e a gente mostrando com exclusividade, aqui no nosso MN 40 Graus. É meio norte, é pancada, é lapada de audiência, é meio norte, é a grandona. Ei, hora pra...